O Pelo Mundo tem o apoio de Farmapop e Vero. E as viagens pelo mundo continuam. Estamos no estado americano de Havaí, em Hononulu, no memorial de Peer Harbor, que em 7 de dezembro de 1941 foi alvo de guerra. The USS Arizona Memorial, memorial construído com o apoio do cantor Elvis Presley, que ajudou na formação de um fundo. Este foi o navio onde mais de 900 soldados morreram em 7 de dezembro de 1941, quando os japoneses, liderados pelo Admiral Tanaka Yamamoto, atacaram de surpresa. No total, 2.400 civis morreram neste episódio. Foi em um domingo pela manhã. A declaração de guerra contra o Japão, que surgiu logo depois pelos Estados Unidos e aliados, resultou nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Em Rabaul, Puganville, na Papua New Guinea, lá no meio da floresta, estão os destroços do avião abatido, onde estava o Admiral Yamamoto. Uma ação diretamente ordenada pelo presidente dos Estados Unidos da época, Franklin Delano Roosevelt, depois de decifrar os códigos de voo. E veja os famosos luaues, festas ao ar livre na beira do mar, com as danças típicas e ali o clima do Germanes luau. Um show de cultura, danças das ilhas do Havaí, de Samoa, de Fiji e do Tahiti. E veja ali, ao fundo, as montanhas que foram cenário para o filme Jurassic Park. Veja o colorido das roupas, havaianas que copiam a natureza, as plantas, as flores, os pássaros, e ali também a tartaruga gigante, que é símbolo de longevidade. É o país do abacaxi, o famoso sorvete e produtos derivados na fazenda Dolly, que é um ponto turístico. E ali está a maior plantação de abacaxi do mundo. Aloha desde o Havaí. Estas são as minhas viagens em uma missão de muitos anos para explorar novos destinos, culturas e geografias e audaciosamente ir a lugares onde eu nunca estive antes. Vá você também a lugares onde você nunca esteve antes. Continuamos a viajar na próxima semana, neste mesmo canal e neste mesmo horário, ou no horário que você escolher, com mais um Pelo Mundo.